Fala pessoal, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Tá meio sumidinho aqui pelo Instagram, né? Tava fazendo mais lives pelo YouTube, só que hoje vou fazer, vou voltar aqui mais pro Instagram também. E hoje eu vou estar fazendo uma live com o Isaac do Religiosidade Zero. O irmão teve uma vida transformada, também escolheu mudar de vida. E hoje vive essa novidade de vida e prega nas redes sociais, prega a Palavra de Deus e leva esse caminho de transformação pra outras pessoas também. Então hoje vai ser um tempo de falar do testemunho dele, da gente fazer um bate-papo, um pouco do que ele viveu, um pouco do que eu vivi. E crer que vai ser um tempo glorioso, na presença de Deus e vai edificar a todos, em nome de Jesus. Isaac, deixa eu ver se ele já entrou. Parece que entrou. Deixa eu ver se eu consigo. Não tem pedido. Tá aqui, convidado. Pronto. Fala, Isaac. Hello. Tudo bom? Tudo bem. E aí? Glória a Deus. Aqui tudo jóia. Só tá meio frio aqui em Campinas, mas... Tá frio aí, gente? Aqui tá um calor terrível. Tá bem frio. Bem, eu sei que você vai iniciar e vai apresentar, mas eu já queria dizer, Riquelmo, que é um prazer estar na live com você. Já te estive há um tempinho. Aí quando você me chamou pra fazer a live, eu falei, caraca, o Riquelmo tá me chamando pra fazer uma live? Tô muito chique. Imagina. Eu que fiquei feliz que você aceitou o convite. Eu falei, pô, o Isaac aceitou aí, vai ser bênção. Tô me sentindo aqui na live do Riquelmo, gente. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Então, Isaac, hoje vai ser um dia de falar um pouco sobre você, sobre a sua história, como Jesus tocou a sua vida e como você escolheu mudar, de como que você vive hoje, de como que você hoje faz esse trabalho aí nas redes sociais e creio que muitas vidas têm sido alcançadas através da sua vida. É verdade. Tudo questão de uma decisão e de querer, né, Riquelmo? Acho que você vai falar um pouco também da tua história e eu acho que se resume a isso, né? Se resume a gente tomar uma decisão e Deus honra a decisão que a gente tomou. Ontem eu tava fazendo... Foi ontem. Foi ontem eu tava fazendo uma mentoria e eu... Nesse momento eu lembrei, né? E eu comentei com a pessoa, eu falei assim, sabe por que muita gente que fala que quer sair da homossexualidade acaba dizendo que saiu? E depois volta e aí cai de novo e aí é aquele grande escândalo porque se a gente for fazer uma estatística é muita gente, né, Riquelmo? Que disse que saiu, aí prega e aí estoura no mundo gospel porque é uma novidade pras pessoas até porque a incredulidade, o espírito da incredulidade é algo terrível, é algo real dentro das igrejas. E aí então pras pessoas é um absurdo. Meu Deus, saiu, glória a Deus e tal. Aí depois a pessoa vai lá, pá, cai de novo. E você vê diversos casos famosos, né, de pessoas que saíram e que voltaram. E aí eu tava comentando na minha mentoria isso, né, porque a pessoa... Por que que a pessoa cai? Por que que o índice de queda é um índice grande? Porque as pessoas não têm paciência com o seu processo. Elas pensam que elas vão estalar o dedo. Eu sempre brinco, né? É os sete passos pra libertação total, né? Então você vai fazer sete passos, vai ser uma receita de bolo que você vai seguir. E ali você... Acabou. Sumiu, amnésia total, não me lembro quem eu era dez anos atrás, eu não sei nada do que eu vivi. Acordei num mundo novo, numa ilha deserta, vou recomeçar minha vida, vou ter minha esposa, meus filhos. Não é assim, né? E essa conscientização, pra quem tá querendo sair dessa vida, essa conscientização de que é um processo... Você deve conhecer o meu conteúdo, Riquel. Eu sou muito veemente no tópico transformação total de vontade. Você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Só que a transformação total de vontade acontece quando a sua mente entende quem você realmente é. É uma questão de convicção. Oi? A metanoia, mudança de mente mesmo. Exato. A ser de novo, né? Exato. É uma convicção. E quando você alcança essa convicção, aí a transformação vem. Eu tava meditando nisso, assim, que a gente vê muita gente voltando pra trás, tava pregando, 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 aí caiu e voltou pra trás. Às vezes, quer dizer que foi a culpa da igreja. Sempre coloca a culpa em alguém. Sim, sim. É. Só que eu vejo que, assim, a maioria deles que caem, que até um rapaz eu vi, eu vi aqui no Instagram, mas só que eu não achei mais o vídeo dele. De um rapaz que era da Assembleia alegando que, ah, que ele tentou de tudo, que o pastor disse que tinha cura na vida dele, que não sei o quê, só que não conseguiu, não existe cura e saiu escracha na igreja, né? Só que o rapaz falou que ele só tinha passado dois anos na fé. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas que se convertem, existe uma coisa chamada primeiro amor. E o primeiro amor, o Espírito Santo, ele te joga na presença de Deus de tal forma que você se ali transborda, né? Só que quando a gente deixa de ser neófito na fé, que é na média de uns três anos, mas isso vai na busca. Tem gente que tem dez anos dentro da igreja, não busca a Bíblia e ainda é neófito. Então, enfim. Mas, assim, é pelo menos três anos. Então, assim, a maioria desses que estão voltando atrás, a maioria deles é que nem três anos passaram na fé. Entraram fazendo a obra, existe a guerra na mente, existe as retaliações, existe as intrigas que Satanás vai colocar na cabeça da pessoa, que sempre aponta o povo da igreja, que sempre a culpa é o povo, o pastor da igreja, mas a pessoa, não existe uma falha na parte dela também, né? Porque aí tem dias que a gente não quer orar, tem dias que a gente não quer ler Bíblia, tem dias que a gente tá angustiado porque esses são processos. Então, tem pessoas que acabam permanecendo nesse processo, esquece de ler Bíblia, deixa de ter intimidade com Deus, esfria na fé. E aí, quando se vê, já esfriou, caiu e, enfim, acaba acontecendo isso. E é um pacote, né, Riquelmo? Tem a questão da pessoa, né, de não ter a paciência, não entender que existe um período, um tempo de acontecer. E também a gente não pode negar que existem, sim, muitas igrejas que não têm absolutamente nenhum tipo de entendimento nessa área e é por isso que é tão importante eu e você estarmos aqui pregando, falando, falando, palestrando, enfim, né, como você tem ido aí no Brasil, nas igrejas, eu aqui, e a gente tá indo e a gente tá passando um conhecimento de como lidar, do que fazer, de como falar, como abordar, isso é importante, né? Então, assim, eu não gosto da frase, a igreja não está preparada, eu não gosto dessa frase. Eu não gosto também, não. Não gosto porque isso não é verdade. Quando eu falo assim, eu generalizo, eu tô me incluindo no meio. Mas a gente também não pode negar que, sim, existem algumas igrejas, instituições que realmente não têm o entendimento. Eu vou te dar um exemplo, um exemplo só, um, que eu ouvi uma vez. Eu estava conversando com uma pessoa, dando um aconselhamento, e essa pessoa falou assim pra mim, eu aconselhei essa pessoa a conversar com o pastor, fazer um gabinete, né, pra poder pedir oração, e ali naquele momento de gabinete e de oração, ele poderia ser orientado, porque ele já tinha decidido sair dessa vida. Mas ele falou, Zaque, eu não converso com ninguém. Eu falei, você precisa de alguém, cara a cara, fisicamente, né, porque, ah, eu quero falar só com você. Eu falei, mas eu tô online, eu não posso te abraçar, eu não posso te abraçar olho no olho. Isso é importante, isso faz toda a diferença, olho no olho. Eu acredito dessa forma. Eu sou uma pessoa que precisa de tato, de abraço, de carinho, de ver a conversa. E aí eu falei com ele sobre isso. E ele me disse assim, Zaque, é muito triste que eu vou te falar, mas se eu contar pro meu pastor hoje sobre esse problema que eu tenho na sexualidade, amanhã a cidade inteira que eu moro vai estar sabendo do que eu tô vivendo. Então, assim... Eu tive também pessoas que têm esse mesmo problema. Então, assim, eu não posso generalizar que a igreja não está preparada, mas eu também não posso fingir que a igreja está 100% pronta para todos os assuntos, em todos os lugares. Eu ainda vou um pouco mais longe nisso. O que eu observo na igreja hoje é algumas questões que envolvem até política. Porque, assim, pra um cara que é pastor heterossexual, que nunca viveu isso, talvez ele não possa usar bem as palavras corretas, se ele não se preparar em tentar conversar com o homossexual. Por muito pouco, ele vai ser apontado como homofóbico. Aí entra esses homossexuais que, às vezes, que eu falo, existem as pessoas convencidas, mas não nascidas de novo. Convencidas é aquelas que, às vezes, sentem um arrepio na igreja, sentem uma sensação boa. Está suscetivo, né? Está inclinado a... É. Só que aí mal se converte, vem as lutas espirituais, vem os conflitos de mente, vem as contendas, divisões, e existe um inimigo que ele vai impor isso. Eu falo que Satanás, ele nos testa de três formas. A primeira é a questão sexual. Você negar a si mesmo é o primeiro ponto. Eu que é homo, eu sou muito aberto. Eu vivi 20 anos de pornografia, vivi 12 anos na homossexualidade, e, assim, se eu passasse uma semana sem estar me relacionando, eu estava pulando as paredes aí. Então, só quando eu me convertia, porque eu tive um encontro com Jesus em casa, porque essa é a minha história, né? Eu entreguei minha vida sozinho a Cristo, ali numa oração pelo YouTube, e eu senti meu corpo esquentar, meu corpo formigado, os pés à cabeça, de uma forma tão forte, tão bom, que simplesmente eu apaguei, dormi. E quando foi no dia seguinte, eu senti uma paz que transbordava, uma alegria que não era minha, uma depressão que eu tinha sumiu, um vazio que eu sentia sumiu também. E, naturalmente, eu fui deixando, não tendo mais vontade de beber, ou de estar nas baladas, ou ao ponto, progressivamente, eu não fui mais tendo prazer me relacionar com outros homens. E, ali em casa, Jesus bradou no meu coração e disse que eu tinha que tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com ele. Então, assim, até esse momento, ninguém tem me evangelizado, nenhum pastor falou que eu tinha que deixar de ser quem eu era pra poder seguir a Cristo. Então, foi algo pessoal meu com Cristo. Eu falo que eu sou aquele almocego que só que se converteu sozinho dentro de casa e Jesus falou que eu tinha que fazer uma escolha se eu quisesse caminhar com ele. É basicamente isso. Então, assim, existe uma grande diferença da gente vencer a nossa carne quando a gente é nascido de novo. É muito mais fácil. Agora, você, com seu próprio punho, querer vencer a carne, aí que eu falo do convencido, aquele que acha que teve um encontro com Jesus, mas teve alguma experiência, que a experiência não é nascer de novo, aí entra dentro da igreja, achando que aceitou Jesus, aí vai lutar contra a carne sozinho, ali não tem o Espírito Santo pra dar domínio próprio, e aí vem as brigas espirituais, aí já quer testemunhar, já quer falar de Jesus pras pessoas, só que envolve uma briga espiritual, e aí vem as retaliações, vem as confusões de mente, vem, às vezes, o apontamento, Satanás vai no ouvidinho apontar o irmão da igreja pra gerar contenda. Então, a gente vai ser tentado na parte sexual, na parte de divisão, contenda, ele vai tentar fazer uma situação pra gente brigar com alguém da igreja, e retaliação espiritual. Eu falo por mim mesmo, já teve momentos de madrugada que eu escutava o inimigo falando comigo, me condenando, dizendo que a mulher vem ferro. Então, isso é retaliação, tem pessoas que passam por várias experiências, então, Satanás, ele tem uma habilidade, três formas de tentar a gente. A última é o nível rádio, que já que ele não consegue nem no sério, e nem na divisão, fazer a gente cair em pecado, então ele gera essa retaliação. Só que muitos não nasceram de novo, infelizmente, sofrem a retaliação, não tem o Espírito Santo pra garantir ele, e aí ele acaba caindo, voltando atrás, e sendo usado por Satanás pra estar apontando os líderes da igreja, os irmãos, que nem culpa tem, porque cada um vai dar conta diante de si de Deus, né? E, Riquelmo, essa questão da atração é algo que as pessoas, elas precisam entender que a mudança das vontades, a transformação de vontades, ela é uma consequência de uma vida com Deus. Tem muita gente que tá vindo da homossexualidade por frustrações, por ter sido humilhado durante toda a vida, por sentir atração pelo mesmo sexo, então, essa pessoa, ela sofreu bullying, porque ela era diferente, aí ela vem pra igreja com a esperança na transformação de vontades, porque se eu for transformada, eu vou ter uma vida normal, uma família, né, tradicional, e aí o mundo não vai mais poder me julgar, me atacar, só que o foco dessa pessoa tá errado, e pelo foco estar errado, é o objetivo final estar errado, aí ela se frustra, porque ela entra na igreja com uma promessa na mente dela que ela criou de transformação, só que a gente tem que vir pra Jesus pela nossa salvação, pelo que ele fez por nós, pelo sacrifício. Sim, mas eu estou afirmando que o Senhor tem pra nós essa mudança, só que essa mudança é uma consequência, é as demais coisas, o primeiro é o buscar o reino, e as demais coisas, a transformação, ela vai ser acrescentada quando o foco for um foco legítimo, né, a Bíblia fala que o Senhor tem buscado adoradores que o adore em espírito e em verdade, então eu acho que essa necessidade de conscientizar a pessoa que vive na homossexualidade, de que ela tem que vir com a intenção de buscar a Jesus, e sim, Jesus por consequência e por uma vida de santidade vai transformar ele, é essa mudança de mentalidade que a gente tem que começar a pregar mais por aí. É, porque na verdade assim, a gente vê muito nas igrejas um evangelho muito antropocêntrico, né, tipo assim, o centro não é mais Cristo, é o homem. Então, pra eu ter essa transformação, quem tem que ser o centro não sou eu, eu basicamente não tenho que só buscar a igreja por algo que eu necessito, mas eu não tô colocando que pessoas não sejam alcançadas por isso, mas o centro tem que ser Cristo, por mim mesmo. Eu abandonei aquilo que era mais valioso pra mim, que era noite, por amor a Cristo. Depois que eu me converti, teve um momento que eu já não suportava mais e eu pedi a Deus que arrancasse isso de mim que eu não queria mais. Decisão, coração, eu não quero mais. Então, é decisão. O que muitos precisam entender é que eu falo, eu falo assim, da minha realidade. Então, tipo, não existe amor na homossexualidade. Existem três pilares no mundo gay que é o quê? Beleza, dinheiro e atributos sexuais, se é que vocês me entendem em relação ao mundo gay. se você tem esses três pontos, você vai ser um cara avisado, buscado, até desejado, mas já vai ser colocado pra trás porque ninguém permanece com ninguém por muito tempo. É uma busca incensante de um prazer, de uma atração, de um fetiche, de uma experiência que cada vez mais você consegue se sentir satisfeito com a mesma pessoa e aí a gente entra na questão da pornografia que faz a liberação da dopamina da mente, que é o vício. Então, você troca aquilo que é real pelo irreal. Você já não sente mais prazer por aquilo que é verdade, o que é, enfim, aquilo que a gente consome. Então, você acaba deturpando a sua mente e entrando com crise de ansiedade, depressão, problemas de irritabilidade, você se torna um cara antissocial. A maioria dos homossexuais são antissociais, arrogantes, prepotentes. Por quê? Porque é tanta coisa, é tanto conflito que aquela pessoa sofre que ela se joga nas drogas, se joga no sexo compulsivo e é uma vida totalmente aprofundada no pecado que isso gera várias consequências autodestrutivas, né? Sim. É uma promessa falsa, né, Riquelmo? A gente acredita que e eu sempre quando eu vou comentar sobre o processo de desenvolvimento da homossexualidade na vida de alguém, ela começa com uma curiosidade. Então, a curiosidade que não é satisfeita, que não é suprida, que não é respondida, ela vai aumentando, 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 aí você erotiza aquela curiosidade, você começa a sentir atração e desejo pela curiosidade, pela dúvida que apareceu na sua vida e aí você busca satisfazer aquela dúvida e quando você vive, você vê que não é nada daquilo que você imaginava, é muito inferior do que você imaginava. Só que nunca, você não, ao invés de você pensa parar e falar assim, peraí, eu busquei e não era como eu imaginava, então eu vou parar. Não, a mente fala assim, não, busca mais porque talvez não se alcance e aí você vai. Porque é uma fantasia. É uma fantasia irreal, né? Que não dá pra ser cumprida. Eu vou me colocar, eu tive acesso à pornografia aos 10 anos. Eu, com 10 anos, estou vendo, sei lá, um cara se relacionando com um cara parecido com o Caio Castro, bonitão lá. Eu tenho 10 anos, era magro, cheio de espinha na cara, feio, então, o que que vai me gerar? Pornografia, crise de ansiedade, depressão, por almejar algo de um futuro que eu não posso ter ou algo mal resolvido do meu passado que eu também sofri abuso. Sim. Na piscina, quando o cara me tocou duas vezes, aquilo mexeu comigo ao ponto que desencadeou junto com a pornografia, acabou me jogando na homossexualidade. como que uma realidade do mundo gay? Você vai consumir pornografia, você vai ver o cara bonitão, fazendo várias cenas lá, cenas, exposições, enfim. Só que aquilo ali é fantasia, aquelas pessoas passam o dia inteiro para fazer uma cena sexual. muitas vezes eles precisam usar de coisas ilícitas para não sentir as dores ou a questão emocional ali e algo autodestrutivo. Então, assim, eu com 10 anos vou destruir a minha vida, gerar várias crises de ansiedade, depressão, problemas de conflito mesmo, por eu não conseguir viver um estilo de vida que eu não posso ter. Aí eu vou o quê? Me sujeitar a entrar em aplicativos, me relacionar sexualmente com outras pessoas só pela questão da satisfação porque eu posso até sentir um sentimento lícito por outro rapaz, mas o meu vício, os meus conflitos vai me gerar uma busca incensante pela pornografia de um corpo perfeito, de uma beleza que eu nunca vi e de uma experiência sexual que eu vejo nas cenas sexuais de pornografia. Então, é terrível. Essa insegurança com o corpo, essa insegurança com o corpo. Deixa eu dar um abraço aqui para o André Mouquen, um abraço para o amigo de Portugal. André, a paz, meu irmão. Gente, essa insegurança com o corpo é algo muito sério. Pacheco também. Ah, é o Sérgio Pacheco. Um abraço, Sérgio. Essa insegurança com o corpo, Riquelmo, isso é algo muito sério. Eu tenho ouvido muito sobre isso, sabe? Ah, eu quero ser daquele jeito, como eu não sou, então eu vou olhar alguém que é e você consome com os olhos, você engole a pessoa com os olhos porque você está tentando ser a pessoa. é um processo doentio, né? E muita gente não tem falado das consequências da pornografia no nosso corpo. É uma coisa seríssima. Eu não sei se vocês sabem, mas o consumo de pornografia, o vício na pornografia, ele causa neblina neural, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, diminuição da massa cinzenta do cérebro, você não consegue mais raciocinar bem, você começa a ter consequências no seu físico, fadiga, então existe todo um processo de diminuição da plasticidade neural, né? Eu estudei um pouco quando o pessoal começou a me pedir, ah, que palestra sobre esse assunto, eu tive que buscar um pouco mais desse assunto, eu fiz até uma mentoria com a Ariane Marques, a sexóloga cristã lá do Brasil, durante um ano e eu aprendi muito para poder ensinar uma coisa que não se fala, Riquelmo. O que você está falando e o que eu estou falando não se fala. Não. Não se fala. O que não se fala isso? Ah, é pouca vergonha. Ah, é sem vergonha. Não, não é sem vergonha, isso é um vício, tem que ser tratado. Eu vejo que são pessoas que não querem se envolver com esse tipo de ministério de posicionamento nos altares, né? Porque, assim, é algo que confronta as pessoas e aí a gente está acostumado também com muitos pregadores que estão pregando mais um evangelho acolhedor ali, mas esquece também que o evangelho consiste em repreender muitas vezes as pessoas. A palavra diz o quê? Que Deus repreende aquele que ele ama. Se eu vejo que um irmão está com problemas em pornografia, na parte sexual, eu não vou trazer palavra voltada a isso para tentar ajudar o irmão a se libertar dos problemas. Exatamente. Só que ninguém, assim, poucas pessoas têm essa coragem de realmente dar a cara a tapa e falar sobre isso, porque confronta as pessoas. Sim. É um vício maligno que tem gerado morte, destruição de casamentos. Não é só na homossexualidade, não, gente. A pornografia tem gerado desgraça na heterossexualidade também. É uma coisa, é uma maldição, é uma doença. E eu acho, Riquelmo, que a psicologia mundial deveria começar a tratar isso como doença. Para poder cuidar... É que isso é um sistema, né? É uma indústria, né? Envolve política, envolve várias coisas, então o sistema de saúde não vai bater de frente com isso, não. Quando alguém chega para mim e fala assim, Isaac, mas eu não consigo. Gente, eu acredito. Eu acredito. em mim é difícil, é difícil. Tem gente que pega e fala assim, ah, não, mas é só você tomar uma decisão. Não é, gente. Não é assim, não. Existe um tra... A pornografia, ela gera uma dependência como de uma droga, como da coca, né? Sim, sim. Então, assim, para um cara que vai ser internado para passar pelo crise da abstinência, é terrível. Exato. Então, é comparado. Então, para você ter ideia que você vai sentir dor de cabeça, você vai ter sonhos sexuais, você vai ter a crise de ansiedade, depressão, e você muitas vezes... Aumento do cortisol. Evitar os gatilhos que te levam a pecar e tirar o seu pensamento daquilo que te leva a pecar. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos pela renovação da mente para que possas experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. comigo, eu precisei muito, literalmente, negar. Ao todo custo, porque meu amor por Jesus era muito maior ao ponto de eu negar a mim mesmo nesse ponto em qualquer hipótese. Embora que, muitas vezes, a gente, como é homem, a gente é muito sensível a querer sentir prazer. Isso é normal, né? Mas a gente precisa buscar vencer isso. Então, sei lá, eu ia escutar música de louvor, fazia uma caminhada, ia conversar com pessoas todas as vezes que eu me encontrava parado e que vinham os pensamentos, as vontades, eu simplesmente ia fazer alguma coisa que quebrasse esse pensamento. Porque se eu ficar sozinho no meu conflito, vendo o celular, provavelmente a pessoa pode acabar caindo. Então, quando a pessoa sente que está vindo esse tipo de luta, vai fazer alguma coisa. Não fique parado, não, porque é motivo pra cair. E busque ajuda de profissionais, né? Sim, sim. Não acho que sozinho todos os casos vão ser resolvidos. Eu não acredito. Eu acredito que existem casos que tem sim que ter uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda de um sexólogo, alguém que saiba lidar com esse assunto, que saiba orientar você. Porque não é sem vergonhice, gente. É algo sério. Eu digo pela minha própria experiência. Então, assim, tenham ajuda, busquem ajuda, orem por isso. E a mudança, como a gente falou no começo da live, a mudança da mentalidade, né? Uma coisa que eu não... Eu, assim, eu sou assim... Como eu posso dizer uma palavra pra me expressar bem? Vou usar uma palavra mais simples. Eu sou 100% contra. Pronto. Uma coisa bem básica. Eu sou 100% contra a taxação, você botar alguém como... O ser humano chamar alguém de ex, alguma coisa. Ah, o Riquelmo é ex-gay. O Isaac é ex-gay. Não, o Riquelmo não é ex-gay. O Riquelmo acabou de falar de um versículo sobre transformação, sobre renovação. Então, olha só. Transforme-se pela renovação das vossas mentes. A Bíblia também tem um versículo que fala que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, Riquelmo, que era a homossexualidade, que era a vida gay, passaram. Acho que tudo se fez novo. Tudo. O seu estilo de vida, a forma de você pensar, os seus títulos, os rótulos que o mundo colocava sobre você. Então, eu acho que é a minha visão, tá? Minha interpretação, a palavra de revelação que o Senhor colocou no meu coração e é o que eu tenho pregado aí afora. Eu acredito que Jesus transforma a gente, Jesus muda a gente e nos dá uma vida nova para a gente viver. isso que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E quando a gente se chama de ex-gay, a gente está dando um tapa na cara de Jesus e falando assim, tudo que você me deu novo eu não quero, eu vou me prender ao título que o mundo me dava lá no passado. Não, você não tem que se prender. Então, é por isso que... Eu, quando comecei, eu cheguei a usar muito esse termo logo quando eu me converti, né? Eu não tinha tanta experiência, mas com o tempo eu não fui mais gostando de usar esse termo. Não combina mais com a gente. Não combina. Tipo assim, eu gosto muito de explicar assim, eu deixei de viver a homossexualidade. Isso. Eu não vivo mais ela. Eu quero identificar assim, eu vivi a homossexualidade, mas eu não vivo mais. Depois que eu conheci Jesus, eu vivo uma novidade de vida. Isso. Então, eu hoje, eu também não gosto mais de usar esse termo. Ex. na minha bio do Instagram, inclusive, tem uma frase que é o bordão do Religiosidade Zero, né? Você não é. Você está. Então, assim, ah, fulano é gay. Não. Ele está vivendo na homossexualidade. Porque quando eu decreto sobre alguém que essa pessoa é homossexual, eu estou dizendo que a criação de Deus foi inferior ao que o diabo decretou sobre a vida dela. Porque o que Deus liberou sobre a nossa vida, Riquelmo, foi uma identidade muito bem formada na heterossexualidade, sim. homem foi criado para mulher, mulher criada para homem. Eu não acredito que nada você teve na ciência, não. Pois é. Então, quando eu chamo alguém de gay, quando eu chamo alguém de lésbico, eu estou dizendo que a criação de Deus, a palavra que Deus liberou em Gênesis é inferior àquilo que o diabo decretou sobre a vida daquela pessoa. Então, eu tenho pavor de chamar os outros de gay. Porque o termo homossexual, lésbico, ele só foi criado depois do século XVIII. Exato. Ainda quando o termo heterossexual era usado como doença, esse termo, para pessoas que tinham grande acesso veio se normalizar durante o século XIX ao XX, como para identificar pessoas do sexo oposto como se gostam ou pessoas do mesmo sexo como homossexual, né? Só que aí é uma coisa que eu gosto de dizer. Se eu acredito em Jesus, eu acredito no que a palavra de Deus diz a respeito de mim. E a palavra só tem o quê? Filho e filha, homem e mulher. Exato. Nada mais que isso. Qualquer outra coisa é um termo secular caído. Uma filosofia, um conceito. Isso aí. Então, é isso que eu acho muito interessante, porque a gente é muito confrontado. Por exemplo, eu sou muito confrontado nas redes sociais. Ah, mas você ainda é gay. Você ainda sente desejo por homens. Você nunca foi. Você viveu. Se oprimiram por causa da igreja. Falei, mas pô, o povo não entende. O povo acha que eu pego um chicote todos os dias e estou me chicoteando porque eu não posso viver homossexualidade. eu deixei a homossexualidade porque, ó, eu deixei por amor a Cristo. Isso já me bastava. Você saiu do armário. É. Então, depois que eu conheci a Cristo e me converti, Cristo colocou dentro de mim o desejo hoje de querer casar e ter filhos. E eu não pensava nisso quando eu me converti. E a palavra de Deus diz o quê? que quando somos redimidos em Cristo, então existe uma diferença de eu ser criatura e filho. Posso dar um exemplo? Hã? Depois de você terminar, posso dar um exemplo? Sim, sim. Então, tipo, filho é só aquele que crer em Jesus como Senhor e Salvador, ele é justificado, alcançado e transformado como filho diante de Deus. Isso. E a palavra diz que o DNA de Deus começa a fluir de dentro pra fora. Aleluia. é imutável de Deus se torna uma vontade da própria pessoa de uma forma natural. Isso. Então, eu não sofro por não viver mais a homossexualidade e nem sinto mais desejos por homens. Pelo contrário, hoje eu tenho mais a vontade de querer casar, constituir família, que é o desejo que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus você vai conseguir. Não só que a pessoa ainda é a identidade caída da homossexual. É verdade. Riquelmo, só um exemplo que eu comentei aqui do sair do armário, né? Eu gosto de dizer isso. O mundo fala que quando você sai do armário você tá se assumindo na homossexualidade. Eu vejo de forma diferente. Quando você entra dentro de um armário e fecha as portas, lá dentro tá claro ou tá escuro? Aí tá um breu, tá escuro, porque não tem luz dentro do armário. E a Bíblia fala que Jesus é a luz. Então, quando eu abro o armário e saio, eu estou saindo para a luz e lá dentro que tinha trevas, lá dentro que tinha mentira. Então, quando eu me descubro na minha verdadeira identidade, que é aquilo que Deus falou sobre mim que tá na Bíblia dentro da heterossexualidade, eu, na verdade, estou saindo do armário. Eu estou me assumindo na identidade que Deus me deu. E eu sempre falo, gente, sai do armário e quebra esse armário que é pra você nunca mais voltar pra dentro dele. Então, esse negócio de sair do armário e se assumir gay, isso é uma grande mentira. e o diabo ele é mestre em deturpar. Ele deturpa as coisas. Ele pega a verdade e deturpa. Aí você começa a falar ah, fulano saiu do armário. Não, fulano entrou no armário. Ele entrou pras trevas. Ele entrou pra mentira. Ele entrou pra escuridão. Eu e o Riquelmo saímos do armário, nos assumimos. Assumimos quem nós somos em Cristo. Eu quero responder uma pergunta aqui, Riquelmo, rapidinho de um seguidor seu. Ou meu, não sei. Ele falou assim, onde eu estava congregando, a maioria dos pastores são coaches, procurei o pastor pra desabafar e fiz algumas sessões de coach com a pastora mãe dele. O que você acha de tratar com sessões de coach? Eu fiz coach por um bom tempo. Eu posso dizer pra você que foi um divisor de águas na minha vida. O coach ele tem uma má fama muito grande que enganou, que engana, que só quer te encher a tua bola. Só que eu e o Isaac a minha experiência com a coach que eu fiz foi muito bom. Me ajudou a voltar a fazer exercícios, me motivou a voltar a ler livros. Eu comecei a ler um livro. Eu não lia livro, nunca lia livro. Não lia. Eu não tinha incentivo pra isso. Aí eu comecei a ler vários livros, fazer resenhas sobre os livros que eu lia. Então, na minha visão, na minha história, o coach foi muito bom. Mas não acho que é o coach que vai tratar isso. Eu acho que é um relacionamento com Cristo, você tem que ter um pastor pra você fazer aconselhamento, é bom que tem um psicólogo. O coach é um complemento. Eu não sou contra o coach. Eu acho que se algo vai ajudar e motivar o velho a superar os seus problemas, é super válido. Só que a gente vê um pouco da defa... Eita, travou. Enfim, o coach ficou meio defasado. Acho que é esse termo. Então, muita gente usa apenas pra tirar a centralidade de Cristo e jogar pras pessoas. Isso que eu não estou de acordo. Eu acho assim, você ministrar uma pessoa, colocar Cristo como centro do relacionamento dela com ele. Que ele governa a vida dela. Então, dessa forma, ok. Mas se for pra ajudar a pessoa no sentido sexual ou financeiro ou o que seja, eu acho válido. Mas desde que não perca esse objetivo de colocar Cristo como centro, né? Porque ele é o centro. Coach, gente, é uma palavra em inglês que significa técnico. Então, o Rick Elmo se especializa em qualidade de vida. Então, ele vira técnico em qualidade de vida. E em inglês, como chamaria isso? Coach. Então, ele ajuda você a se incentivar a fazer caminhada, a correr, ir pra academia, a ler, se alimentar melhor, a acordar e fazer exercício. Então, você cria uma rotina. Então, o coach é somente um técnico, entendeu? Tem os coaches aí que têm causado uma má impressão para a profissão, para a classe, mas eu não vou generalizar, não, porque a minha experiência foi muito boa com o coach. Eu gostei. Eu acho que a gente não pode ser radical, não. Acho que se é algo que funciona, que ajuda as pessoas, não vejo problema também, não. Sim, exatamente. Pois é. E como foi, o Zach, assim, seu momento com o Cristo? Como que ele falou com você? Como que você tomou a decisão? Como que foi esse processo? Já de retorno para Cristo? De retorno, né? É que eu não sei muito bem da sua história, assim. Então, conheceu ele, você chegou a ir para outros caminhos, ele voltou de novo, é isso? É, eu vou resumir meu testemunho, gente, porque é um pouco longo, mas se você quiser assistir com detalhes, eu tenho fixado aí no meu perfil do Religiosidade Zero, e eu já quero convidar você que me segue, que está aqui na live, e seguiu o Riquelmo, que tem conteúdos muito legais aí, tá bom? Siga ele lá, e você que também gosta do que eu falo aqui, me segue também, e está lá fixado no meu perfil. Então, assim, eu fui criado no Evangelho, né? Fui criado na igreja, pais cristãos, avós cristãos, todo um background cristão, só que, eu lembro que quando meu pai foi embora, quando eu tinha cinco anos de idade, eu senti muito a falta de ter um pai, de ter uma referência. A de idade, né? Sim, hoje eu consigo identificar isso, na época não, porque criança não sabe de nada, né? Criança não tem essa noção. Então, assim, hoje eu entendo que essa falta de ter um pai, de ter um homem, que eu olhasse, nossa, olha como é que ele anda, olha como ele se comporta, olha os trejeitos dele, olha como ele fala, eu vou imitar, eu quero ser como meu pai, um pai que eu tivesse orgulho, porque tem gente que tem um pai dentro de casa, mas não tem orgulho do pai, tem vergonha do pai, ou o pai é um banana, e a pessoa não tem referência do mesmo jeito, né? A mesma coisa do pai não estar em casa. E o meu pai estava literalmente fora de casa. E aí, seja bem-vindo, Miquel, chegou na live aí, e eu não tive essa referência, não tive um avô, um tio, alguém que estivesse ali perto de mim para poder eu absorver, e nós somos, Riquelmo, nós somos imitadores por natureza, a gente imita o que a gente observa, a gente imita o que a gente vê, né? Eu gosto de dar o exemplo da criança que nasceu no Brasil, mas foi levada com seis meses e um ano de idade para a Alemanha, e foi criada lá até 20 anos de idade. Ela vai falar o quê, gente? Português ou alemão? Ela vai falar alemão, porque ela foi levada para um território... E a criança, assim, a partir dos oito, nove anos de idade, até os quatorze, é o momento que ela está formatando a identidade dela, o caráter, né, também. Existem estudos que até sete anos de idade a criança pode absorver vinte e cinco línguas ao mesmo tempo. Ela pode aprender vinte e cinco línguas ao mesmo tempo até sete. Então, olha como a criança, ela copia o que ela vê, ela copia o que ela ouve. Ela ouviu... Se ela está no chat, ela vai falar hello, ela vai falar hello. Ela vai falar oi. Por quê? Porque o que ela está ouvindo é hello, não é oi. Então, se o que eu tive disponível para eu ouvir, para copiar, foi minha mãe e as minhas irmãs, você acha que eu seria um rapaz, um jovem, um adolescente, todo masculino, brutão, que anda todo durão e que gosta de fazer esporte e que tal, que gosta de futebol e que gosta de vôlei. Não, eu não tive isso. Então, eu não posso... Eu gosto de falar isso quando eu estou fazendo aconselhamento, que o rapaz chega chorando, desesperado. Ah, porque eu sou... Eu tenho trejeito, porque eu sou feminino. Ah, porque eu não sei... Eu queria tanto gostar de futebol, mas não... Aí eu falo assim, mas você teve alguma... Mas é uma questão cultural também, as pessoas precisam entender, né? Eu não vou dizer que todo rapaz tenha que gostar de futebol, Riquelmo, mas vamos falar a verdade? Os esportes, principalmente os esportes mais brutos, eles têm uma questão de masculinidade, porque nós, homens, fomos criados com... A nossa estrutura óssea é mais forte do que a mulher, a estrutura muscular é mais forte do que a mulher. A Bíblia vai falar em Gênesis que quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim e ele falou assim, domine sobre os animais, os peixes, as aves. Ou seja, é uma ordenança direta de Deus para o homem dominar, tomar conta, acessar, romper, conhecer, desbravar. Então, nós, homens, temos sim características masculinas que se forem desenvolvidas na infância de forma natural, você vai ter sim uma adolescência e uma vida adulta muito mais saudável, vamos dizer assim, né? Eu queria, Riquelmo, eu queria ter crescido aprendendo a caçar, aprendendo a gostar de fazer, de ter coragem de pular de barrão. Eu queria ter isso. Eu também. Sabe? E isso fez falta. Não vamos ser hipócritas aqui, você que está me assistindo, que está assistindo a live aqui do Riquelmo, não vamos ser hipócritas, né? De que isso não faz diferença nenhuma, porque faz, principalmente na escola. Se você é um garoto que tem vergonha, se você é um garoto que tem medo, se você é um garoto que é tímido, você vai sofrer ataques dos outros garotos que não tem medo, que não são tímidos. Eu sofria muito bullying na escola, né? Eu era o último a ser escolhido para jogar futebol, eu era geralmente o goleiro, né? Que levava as boladas lá, já derramaram o copo de suco na minha cabeça, trocavam o meu nome. pelo fato de eu ter crescido mais com a minha mãe e de eu ter algumas configurações mais tranquilas, um rapaz um pouco mais meigo, digamos assim, né? E aí, tem uma palavra que diz assim, né? Repita mil vezes uma mentira, ela começa a se dizer a verdade na cabeça da pessoa. E eu, com o quê? Com 10 anos sendo zoado na escola, eu disse, não, você é gay, não, você é gay, não, você é gay, aquilo foi entrando na cabeça aí? Pornografia, abuso sexual, uma moça que eu gostei lá atrás, aos 13 anos, sofri rejeição. Meu pai não foi um pai presente, então assim, ele sempre supriu as minhas necessidades financeiras, mas ser um pai de referência pra me oferecer uma identidade do que é ser homem, eu não tive. Então, eu tive que me virar no tudo sozinho e ter guardado tudo isso sozinho pra mim. Então, você vê esse bombardeio, né? Então, eu tive muitos conflitos na puberdade até o momento que eu me assumi homossexual. Eu já quero deixar aqui um conselho, você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, incentive o rapaz, o garoto a ir jogar, a ir praticar esporte, a brincar, a soltar pipa, a ir pra rua, a se defender, incentive, né? Porque isso vai fazer diferença na vida adulta desse menino, né? Você tá ouvindo de duas pessoas, de duas pessoas nessa live contando o seu próprio testemunho. Uma coisa que eu, uma curiosidade aqui que eu quero comentar, é que durante a minha vida eu não tive essa referência, porém, eu tive oportunidades da vida de desenvolver isso, mas eu não tive instrução, não tive o vai, você consegue, pode, você pode. Então, assim, meninas, por exemplo, na escola, tinha algumas que me atraíam, que eu olhava assim, que eu falava assim, nossa, ela é interessante, ela é bonita, eu não tinha aquele desenvolvimento da sexualidade, mas eu tinha aquele, aquela vontade de conhecer mais. Eu ficava com vergonha, eu ficava com medo, eu não chegava, eu não tinha coragem de chegar e, e aí, tudo bem? Pô, você tá gostando de mim? Pô, eu tô gostando de você. Eu não tinha isso, a atitude de chegar, né? Então, por que eu não tinha isso? Porque eu não desenvolvi isso, gente. Se eu não desenvolvo, se eu não tenho experiência, se eu não tenho referência, eu não vou ter pra te disponibilizar. Então, as poucas meninas que eu, assim, superficialmente me relacionei, na época de adolescente, todos foram relacionamentos frustrados, onde a garota, ah, não quero mais ficar com você, não vai dar mais pra ficar com você. Por quê? Porque deve ser difícil pra uma menina namorar um garoto que não tem atitude, né? Que não tem atitude nenhuma, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Eu era simpático, eu era... Eu tinha atributos legais, mas essência da masculinidade eu não tinha desenvolvido. Não é que eu não tinha, eu quero deixar isso bem claro. Nós temos no nosso cerne dado por Deus, tá? A masculinidade e a feminilidade, ela está intrínseca, ela está dentro de você. Só que tem gente que ativa, tem gente que acorda e tem gente que não acorda, que não ativa. É por isso que existe, Riquelmo, a palavra desenvolvimento. Desenvolver, tá envolvido, tá no invólucro, tá protegido, então eu vou desenvolver, eu vou tirar essa capa e vou fazer a florada. Tem um estudo que diz que a gente é o reflexo das cinco pessoas que a gente mais convive. Se eu não convivo com o princípio de cinco pessoas que tem uma masculinidade e eu me envolvo mais com meninas, eu tenho uma probabilidade de o quê? A ter algum tipo de trejeito ou personalidade mais feminina pela influência das pessoas que convivem comigo. Exatamente. A mesma coisa é a homossexualidade. Eu fui conhecer a praça GLS na época, que era o termo. Eu fiz amizade com um rapaz na escola, que foi o primeiro rapaz homossexual ali que eu fiz amizade, foi o mais simpático, foi o mais contraído ali comigo e os excluídos geralmente tendem a se ter como companheiro pessoas do mesmo perfil. Então, eu sofri muita exclusão na época da escola também. Então, eu fui conhecer uma praça. Comecei a ter amizade com um cara que era homossexual. Começou a ter as gírias, as brincadeiras, as bebedeiras, as saídas com os amigos. Aí vi a um namorando com o outro, aí vi a outra namorando com a outra, aí fui pra balada, vi o show de drag queen e foi o fato de eu acabar virando drag depois. Então, você vê que você entrou numa espécie de cultura e que você começou a conviver com aquele perfil de pessoas que a realidade delas começou a influenciar a minha própria identidade. Então, você vê que aonde você vive, as pessoas que você convive, ela vai influenciar totalmente o seu futuro e a sua personalidade se você não tiver firmado em entender quem você é em Cristo. Exato. Esse ano aconteceu um fato super curioso na minha vida que as duas namoradas que eu tive anos atrás que foram assim, decepções que eu acredito que me incentivaram sim a me jogar na homossexualidade porque decepções amorosas podem sim, traumas emocionais podem sim te incentivar isso. Esse ano, olha que loucura, Riquelmo, cinco anos que eu abandonei essa vida imunda e cinco anos depois, esse ano, eu recebi duas, de duas namoradas as duas piores, os dois términos piores, as duas. Não se conhece, vieram no meu inbox, conheceram o meu testemunho, viram que eu tenho quem eu sou hoje e vieram me falar mandar textão, me perdoa, eu fui péssima com você, eu não deveria ter feito aquilo. Então, Deus vai gerando cura na nossa vida, Ele vai consertando, Ele vai botando as coisas no lugar, sabe? Isso é uma coisa linda que Deus tem feito, né? E eu acredito que Deus vai fazer isso na vida de quem permite que Ele faça isso. Não que eu não tinha perdoado, eu já tinha perdoado, mas aí, olha que interessante, a pessoa vem, te acha e vem pedir perdão de uma coisa que aconteceu há oito anos atrás. Foi o meu caso com uma pessoa que me viu entrando na boate e foi falar para os meus pais e no dia seguinte eu tive que falar o que eu estava fazendo lá e gerou um mal-estar tão grande que meu pai brigou com a pessoa e a parente, enfim. E depois de anos, depois de convertido, essa pessoa veio na frente dos meus pais e me pediu perdão. Isso é muito lindo. Isso gera uma figura, isso gera uma transformação incrível interior. Exato, exatamente. Fora familiares que eu ouvi a piadinha, né? Ah, tomara que o Zaque corra logo atrás de um rabo de saia porque ele tem um jeitinho e eu ouvia, né? Pessoas falavam pensando que a gente não estava ouvindo porque estava no outro cômodo e não estou falando pai, mãe, irmãs, não. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs nunca me desrespeitaram, nunca eu ouvi um comentário, nada que me constrangesse, nada. Agora eu estou falando de tios, primos, né? Pessoas que não têm discernimento, não entendem que a palavra que ela está lançando vai gerar morte emocional, vai gerar dor, vai gerar ferida, né? Então, pessoas depois vieram me pedir perdão, isso é uma coisa muito linda, né? Que Deus faz. Aí, Riquelmo, eu fui crescendo, né? Com essa dúvida, fui crescendo também como você nessa questão do bullying. Olha como é que o diabo, ele repete a estratégia dele com quase todos nós. Você vê que existe um padrão na vida de uma pessoa que viveu a homossexualidade, não é verdade? Ó, eu não tive referência, você não teve. Eu sofri bullying na escola, você sofreu. Olha como é que repete. Repete. O diabo, ele vai usando a mesma estratégia com todo mundo. É por isso que a gente tem que pregar pra poder poupar esses jovens de hoje em dia de viver o que a gente viveu no passado, né? Porque, na verdade, assim, é muito fácil as pessoas olhar assim, ah, saia do armário e seja feliz, por exemplo. Só que as pessoas vão te explicar os conflitos que você vai passar enquanto homossexual? Primeiro, um rapaz esses dias conversando com um rapaz, ele falou assim, ah, não sei o que, eu fui abusado por um rapaz quando eu tinha 13 anos, desde então, depois desse abuso, eu não consegui esquecer, né, esse desejo sexual e comecei a consumir pornografia. E aí, ele tava confuso se assumir ou não se assumir. Aí, eu só perguntei pra ele assim, eu falei, tá, se você hoje se assumir homossexual, o que você vai fazer? Aí, ele já ficou um pouco confrontado, né, assim, tipo, não sei. Eu falei, olha, eu posso tentar te explicar as possibilidades do que você vai viver na homossexualidade. Primeiro, se você literalmente se assumir homossexual, parte da sua família vai te amar independente, alguns podem não e outros, mas isso não faz indiferença. Mas assim, entrando no mundo gay, você vai entrar na pornografia, vai começar a querer ter um tipo de desejo, desejar um tipo de homem na qual você não vai ter e se ter, vai precisar pagar pra se relacionar ou você se colocar no mesmo padrão de beleza pra tentar alcançar aquela pessoa. Ou se tiver sorte dele muito doidão na balada, você pegar ele e nem lembrar de você. É basicamente isso. E aí, você vai entrar no aplicativo, você vai mandar mensagens, você vai tentar se relacionar sexualmente pra abafar uma carência que você tem emocional, aí você vai se relacionar com qualquer pessoa que só vai te usar como um objeto sexual pra satisfazer o narcisismo daquela pessoa. Isso. Nada mais do que isso. E aí, hoje, na internet, se vocês quiserem pesquisar, pelo menos 38% dos homossexuais hoje são soropositivos. 19% bissexual. Então, vou colocar uma soma aí de quase 50%, só que eu acredito que possa existir um pouco mais, isso é apenas um dado. Então, você já tem 50% de chance de adquirir uma doença sexualmente transmissível por ter muitos parceiros sexuais. Não, você tá falando de soropositivo, mas aí você tem outras DSTs, outras DSTs. é só um, né? Vários, né? Exato. Exatamente. Então, não, mas usa camisinha, tá? Mas o sexo oral, ninguém vai usar camisinha pra fazer sexo oral. E, se você tiver uma feridinha aqui, é o suficiente pra você adquirir uma coisa. E aí, assim, você vai entrar numa ação sucessiva de estar buscando alguém, porque, assim, na ideia do cristianismo funciona. Porque, quando Deus coloca que o homem se torne uma só carne com a sua esposa, é porque, assim, eu me quero hoje, se eu casar com uma mulher e eu quero, eu vou casar com uma mulher de Deus, que ame mais a Deus do que a mim mesmo. Porque, se ela tiver temor à palavra de Deus, ela vai respeitar a união do casamento até que a morte separe. Mulher de princípios, você vive um casamento estruturado. Agora, se você não vive o cristianismo, independente da, seja hétero ou homem, ou colocando agora o homem, com qual princípio você acha que você vai ter uma pessoa do seu lado se no mundo nada é certo e nada é errado? No casamento homoafetivo, você pode estar unido com um cara ali, mas na primeira oportunidade que ele vê um Caio Castro da vida ali, ele vai te trair na certa. E muitas vezes ele pode adquirir uma doença com aquela outra pessoa e passar pra você. Não existe princípio de verdade no relacionamento homoafetivo. Existe desejo sexual, existe você se relacionar com outros caras diferentes e isso às vezes até com sexo de duas, três, quatro, enfim, é bem profundo. Então, assim, você vai entrar numa dependência emocional, amigo, e você vai estar sucessivo a isso. O que você deseja? Você quer entrar nisso? Se você tem uma possibilidade hoje de tentar se encontrar, de não precisar se entregar a isso, mas você buscar a palavra, buscar a igreja, buscar estudar, se dedicar e tirar esses pensamentos de conflito, você pode superar isso. Por quê? Todo mundo fala saia do armário e seja feliz, mas as pessoas falam que você, enquanto homossexual, vai ser usado sexualmente apenas, vai ser debochado muitas vezes pela sua forma de ser ou que você vai precisar ter dinheiro, beleza, sexo, coisas que chamem a atenção para poder estar se relacionando com outros homossexuais. Então, é esse tipo de vida que você deseja para você? Então, assim, eu joguei um choque de realidade em cima do rapaz que o rapaz, assim, me deu uma cordada para a vida dele. Eu, eu vivi muita coisa profunda na homossexualidade. Eu fui muito enraizado lá no fundo. Eu tive uma vida assim, eu sou sincero em dizer que até imoral. Eu vivia nas baladas, eu bebia todas, eu fui drag, vivia nos aplicativos. Então, eu falo isso por experiência mesmo. Então, isso não é vida. Eu tenho tantos amigos que passam por problemas de depressão, de crise de ansiedade, descontar isso nas drogas, nas bebedeiras. Isso se aprofunda cada vez mais porque eu tive amigos que perdeu a própria vida por causa das drogas. Só que todo mundo vai, não, seja feliz, saia do armário. Mas essas pessoas te falaram desses problemas que você pode passar, dessa dependência emocional que você vai colocar a sua razão de vida pelo ato sexual ou pelo desejo sexual que vai consumir a sua vida e que você vai viver aquilo como realmente um Deus que você não consegue viver sem aquilo. Então, ninguém vai falar isso. Seja feliz, saia do armário. Então, o problema é esse. É não ter pessoas que falem sobre essa realidade do mundo gay antes que elas entrem no mundo gay. Ou que nem essas ideologias malucas como ideologia de gênero. Quer dizer, para uma criança que ela não é homem nem mulher, mas ela pode ser quem ela se sente ser. E que a heterossexualidade é uma construção social que é ensinada a ser hétero. Se eu sou ensinado a ser hétero, então eu sou ensinado também a ser homossexual. Seja por filme, seja por novela, seja por amigos que já são homossexuais e a realidade de vida deles está influenciando a minha vida. Ou seja, por pornografia ou qualquer outra coisa. A questão é qual é a construção de vida que eu quero viver. Eu acredito em Cristo. Se Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador e Ele que revela meu estilo de vida, eu vou buscar viver a vontade dEle. Então, é basicamente isso que eu vejo que é o maior conflito do mundo hoje. São pessoas que poucas se falam sobre isso, porque é um confronto falar isso realmente, mas eu vejo uma geração de jovens se caindo, literalmente, num tipo de vida que vai ser autodestrutivo. E também, Riquelmo, a gente quando pregar para esses jovens, a gente pregar dando a esperança que a Bíblia garante. Sim, essa coisa. Porque eu acho que é uma crueldade, crueldade, o que muitos pastores, muita gente que está aí pregando sobre esse assunto tem feito de uma mente, né? Ah, não. Se você sente atração pelo mesmo século, então você vem para Jesus, fica no celibato, fica quietinho lá, adora Jesus e você vai ser salvo. Pera aí. Eu vou falar para esse jovem sair do mundo onde ele tem relacionamento, onde ele tem tudo, para ele vir para Jesus, sim, ele tem que vir por amor a Jesus, mas aí eu vou declarar sobre a vida dele uma vida inteira de castidade, de celibato, de ficar sozinho, de nunca realizar o sonho de ter uma família, de nunca ter uma esposa, de nunca ter uma companheira, porque ele sente atração, eu não posso pregar isso porque isso é um evangelho falso, é uma mentira, é anti-bíblico. Não, e o problema disso, Zach, é que é assim, todo mundo quer pregar para o homossexual que ele se converta e esteja na igreja, beleza. Você vai ajudar no processo dele de um novo estado de cultura de vida que ele vai estar seguindo dentro da igreja? Você tenta tirar uma pessoa de um outro país e joga em outro lugar e ela sozinha ali tenta se virar. Ela vai sofrer muito para se adaptar nesse lugar. É a mesma coisa o homossexual. O homossexual era aprofundado em pornografia, em aplicativo, em estar com a roda de amigos. É um trabalho de desintoxicação, né? É. Fala besteiro o dia inteiro, só fala de pornografia, de balada, de isso e daquilo. Aí o cara entra na igreja, começa a ter uma vida mais séria, buscando a palavra de Deus, sentindo a amor de Deus, mas que a realidade para ele se acostumar com aquilo é um processo. não é do dia para a noite. E como é que fica? O cara sozinho tem que se virar ali para isso. Ele precisa ser acolhido. De acompanhamento. Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de um grupo que tenha outras pessoas que estão passando pela mesma questão, mas que ali sirva para que eles possam ter amizades, ter uma construção e um acolhimento e um grupo de amizades. É um ciclo. Então, a igreja, quando ela precisa pregar para homossexuais, ela precisa ter um ministério voltado para acolher homossexuais que estão acostumados com o estilo de vida que eles tinham. Ou pelo menos líderes dispostos a querer acompanhar. É, isso mesmo. E os líderes precisam estar dispostos nesse sentido para saber lidar com essas pessoas. Porque essas pessoas vão sofrer, vão chorar, vão precisar de um acolhimento, de um abraço. Por um tempo. Por um tempo. Por um tempo. Que é a adaptação é a desconstrução da outra vida e ensinar essa pessoa nessa nova construção de vida. Exato. Olha, eu quero declarar sobre você que está nessa live que talvez tenha dúvida se Deus vai transformar você. Talvez você tenha ouvido que você vai para a igreja, mas você vai ter que ficar solteiro porque você nunca vai ser mudado, você nunca vai realizar o sonho de ter uma família. Eu quero declarar sobre a sua vida o que a Bíblia fala sobre você. Você tem toda a capacidade em Deus para ter uma família, para ser feliz, para ser pleno, plena, satisfeito com o seu cônjuge do sexo oposto, ser completo, ser feliz, ser realizado. Deus não tem uma vida de derrota, de desgraça, de solteirice para você. Se você quiser viver aquilo que Deus liberou sobre você em Gênesis, Deus tem para você, sim, um casamento abençoado, filhos abençoados. Deus vai realizar o teu sonho de casar em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida transformação total de vontades, uma mudança tão grande que esse passado vai ficar tão distante que você vai pensar até que não foi nem você que viveu. Eu quero dar um testemunho pessoal aqui, Riquelmo, que há não muito tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, e eu falei assim, cara, é muito estranho. Eu estou me sentindo estranho. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque ultimamente, toda vez que alguém me convida para poder pregar ou fazer uma palestra no assunto sexualidade, parece que o que eu estou contando, que eu vivi, não fui eu que vivi. Deus tem causado um desprendimento, Riquelmo, do passado, sabe? Um deslocamento que quando eu falo, eu falo assim, gente, parece que não sou eu, eu não estou contando a minha história, mas fui eu que vivi. Então, eu creio numa mudança, num nível que você vai lembrar do teu passado tão distante que você vai falar assim, será que fui eu mesmo que vivi aquilo? Eu creio nisso, Riquelmo. Eu estou falando com convicção. Convicção. Eu creio nisso. Eu falo isso também, Zaque, porque é a mesma coisa. Muitas vezes eu me olho no espelho e vejo quem eu estou sendo hoje em Cristo e quem eu era antigamente. E assim... Não, a sua transformação é nítida. A sua é nítida. Eu já vi de ser o antes e depois. É. Então, assim, é incrível você viver essa mudança, de você poder manifestar a glória de Deus, que quando você está como uma nova criatura, as coisas todas se fazem novas, como está em 2 Coríntios 5,17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu acredito, sim, que muito... Foi a palavra que o Senhor me deu, Zaque. Eu estava no culto de jovens, pastor pregando, e aquele momento ali do fogo da missão do Espírito Santo, e o Senhor falava assim para mim, estou eu levantando um novo tempo, levantando pessoas para pregar a verdade da minha palavra. E o que o Senhor me mostrava eram pessoas que são homossexuais e que vão ser transformadas pelo Espírito Santo e que vão testemunhar e pregar essa mudança de vida na qual eu vivi, na qual você viveu, e que eu creio que muitos homossexuais vão casar para a glória de Deus. E eu creio que alguns talvez não. Isso fica no pessoal e no seu desejo. É uma escolha. É. Porque eu vejo que assim, eu, Riquelmo, se eu tiver que viver solteiro por toda a minha vida hoje, eu consigo viver feliz em Cristo se eu tivesse que caminhar assim. Mas pelo contrário, eu tenho o desejo no meu coração de querer casar, porque um do meu sonho hoje em Cristo é ter um filho. Então isso é um desejo meu. Mas o que eu quero dizer aqui é a possibilidade que se a pessoa não quiser realmente casar, ela pode ser plena, transbordante na presença de Deus e viver um propósito em servir a ele e fazer algo importante para o reino de Deus. Então não se prenda no medo de dizer assim, ah, eu não vou conseguir casar, então eu não vou me converter, não vou para a igreja para passar essa vergonha. Não, querido. Casamento é propósito. Muitos homossexuais falam assim, ah, mas o heterossexual que se converte, ele tem como casar e ser feliz. e eu? Ele falou, não, querido. Quando Jesus chama a gente para caminhar com ele, não tem uma carta aqui que eu fico falando para você assim, ó, primeira coisa, você tem que se casar com a mulher. Não. Seja hétero ou seja homem. Jesus nos chama a viver uma vida de santidade, que é o quê? Mudança de comportamento. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é você seguir os passos dele, é você buscar o evangelho, é você buscar ser o representante do caráter de Cristo aqui na Terra. Sim. Então, isso é uma vida o quê? De propósito. Então, eu hoje, nesses anos já que eu me converti, eu nunca mais caí no sentido sexual de pornografia, nem masturbação, ou nem no sentido de me relacionar com alguém. Estou com uma vida de santidade. E se eu tivesse de caminhar assim pelo resto da minha vida, eu caminharia pleno na presença. Mas a minha pergunta pra você é por que que você teria? Essa é a questão. Porque assim, Deus já liberou pra nós, Riquelmo, uma identidade e uma ordenança. Cresçam e se multipliquem. Isso significa que você vai se multiplicar com uma esposa, com uma mulher. Então assim, é uma ordenança dada por Deus. Eu posso escolher não querer cumprir essa ordenança porque eu quero viver pra Cristo e Deus vai respeitar. Mas o meu posicionamento é pra aquelas pessoas que querem ter família, querem ter esposa, querem ter filho, mas acreditam devido a pregações, a coisas erradas que ouviram, acreditam que ah, o casamento não é pra todos. Então talvez não seja pra mim. O casamento não é pra quem não quer, mas pra quem quer a vida da lante. Qual é o propósito do cristão? Manifestar a glória de Deus. Exatamente. propagar o reino de Deus e a alma e desconectar pessoas aqui. E qual é um dos maiores princípios de Deus na Terra? A instituição da família. Homem e mulher que se torne uma só carne e constitui família e que o povo de Deus seja gerado e que Jesus vai buscar todos no seu tempo. Então existe um propósito no casamento de procriação. Então, quando eu falo assim que o casamento é um propósito, por quê? É um propósito para manifestar a glória de Deus. E manifestar a glória de Deus isso traz um bem-estar pessoal para a gente. Satisfação de poder ter um filho, de poder ter uma esposa, de poder construir uma família bonita, de poder comprar uma casa bacana, de poder ter um carro, de poder investir e fazer algo que o nome de Deus seja glorificado. e esse é o ponto de todo e qualquer cristão. Só que a gente às vezes está lidando com algumas pessoas que não são todas que literalmente não têm o desejo de querer casar por algum tipo às vezes de conflito ou não sei, mas isso precisa ser respeitado. Porque existe um entendimento que está em Mateus, vou lembrar se é Mateus 6, que fala assim sobre os eunucos, né? Que alguns nasciam já como eunucos e alguns se faziam como eunucos quando os reis cortavam os órgãos genitais dos homens para que eles não viessem se relacionar com as rainhas e princesas. E eles iriam o quê? Se dedicar totalmente a servir ao rei. Então eu acredito, e eu preciso me aprofundar bem mais nisso, é que algumas pessoas vieram com um propósito que às vezes a gente entende que um homem está na igreja, não sente atração por mulher, a igreja às vezes coloca uma pressão que o varão tem que casar, por algum motivo esse cara não tem esse princípio, essa vontade. E por essa pressão e pelo estado secular que um homem se não gosta de mulher, ele é homossexual. E sem ele ainda conhecer a verdade, sem ele nascer de novo, ele tem uma grande tendência a cair na homossexualidade e criar todos esses problemas emocionais. Mas, ó, Riquelmo, olha só, existe uma grande confusão nesse trecho aí da Bíblia que fala sobre eunucos. Porque assim, já vê gente falar assim comigo, ah, eu acho que eu sou eunuco. Ah, você é eunuco? Ah, eu acho que eu sou. Ah, legal. Você sente atração? Sinto. Você tem vontade de se relacionar sexualmente? Ah, tem. Eu me masturbo direto. Então você não é eunuco. Então você não é eunuco. É porque eu não sou. Ou a pessoa que chega... É as pessoas que têm o problema sexual, por exemplo. Tem alguns homossexuais em sua minoria que é atrofiado, que não funciona de forma alguma. Essa pessoa não tem condições de casar uma mulher e oferecer um status de relacionamento sexual. Mas ainda assim existe urologista, existem profissionais que podem ajudar essa pessoa. A minha questão é que assim, não tem como eu pegar a Bíblia e respaldar uma teologia errada por conta de um versículo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Já diz o nosso pastor lá, querido Silas Malafaia. Então assim, ah, eu só sinto atração por homem. Então eu sou eunuco, porque a Bíblia me condena a Bíblia me condena a homossexualidade e eu também não sou porque a atração por mulher não existe. porque assim, o homossexual que consegue se relacionar ativamente com o outro, vamos colocar assim, que ele tem esse estado, ele vai conseguir se relacionar tranquilamente com a mulher. A questão é, ele se permitir isso. Isso eu prego para alguns rapazes, porque assim, no momento que eu tenho ereção, no momento que às vezes eu vou no banheiro e tenho uma ereção. No sonho eu tenho uma ereção. Se eu quiser ir no banheiro eu posso me tocar e me masturbar, por exemplo. Posso ver um filme de pornografia e estou consumindo tudo aquilo. Se eu me permitir a minha mente entender o quê? Se eu ver uma mulher bonita, se eu me tocar com outro corpo e a todo o toque há reação. Então, se eu tocar um órgão genital no outro órgão genital eu não vou ter a ereção, eu não posso consumir um ato sexual nisso. Então, o problema de muitos é que a cabeça não se permite a querer se imaginar como uma mulher e permitir que o Espírito de Deus possa transformar. Não acredita. Então, assim, não se permite que o Espírito Santo possa transformar o coração da gente. Ezequiel, capítulo 11, versículo 17 ao 20, falou o quê? Que Deus iria pegar todos aqueles que foram espalhados e que ele tiraria aquele coração de pedra e daria um novo coração de carne e que ele tiraria aquele Espírito e daria um novo Espírito. E que esse contexto diz o quê? Que ali Deus estava direcionando o povo de Israel à terra prometida, que ele faria uma nova aliança, mas que ele derramaria seu Espírito Santo para capacitar o seu povo a andar de acordo com a sua vontade. Então, o texto deixa claro o quê? Que só através do novo nascimento, que esse texto tem uma ligação com João, capítulo 3, quando Jesus fala que aquele que não nascer da água do Espírito não merecerás o reino dos céus. O que é nascido da carne é da carne. O que é do Espírito é do Espírito e não se maravilhes nisso porque é necessário nascer novamente. Então, quando você nasce como uma nova criatura, você é capacitado, você ganha um novo coração, você ganha um novo Espírito e a vontade de Deus transforma o seu coração, mas você precisa permitir que Cristo entre no seu coração e possa operar isso, que foi o meu caso. eu me converti não querendo me relacionar com mulheres, mas naturalmente, depois de uns dois meses de convertido, eu desci do ponto de ônibus olhando para uma mulher, passando cinco minutos olhando para ela e comecei a achar ela bonita e comecei a permitir o meu coração admirar a beleza feminina e querer consumir essa beleza feminina. Então, a gente não pode impossibilitar o poder de Deus que ele pode de todas as coisas transformar a vida de um rapaz que não queria se relacionar com mulher e do nada esse rapaz tem a vontade naturalmente de querer uma mulher. Então, aí é que entra um ponto da nossa conversa. Não adianta você querer brigar com a sua própria mão se você ainda não nasceu de novo. Se você não tem a força do Espírito Santo, domínio próprio, as capacidades para você viver a identidade de Cristo, porque você ainda está na sua identidade caída. Romanos 3,23 Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando Jesus fala a conversa em João capítulo 3, Jesus praticamente está resumindo o quê? Eu vim salvar as pessoas da morte espiritual, ou seja, existe uma identidade caída. Então, na nova identidade, tudo se faz novo e em João capítulo 3 ele diz o quê? Que o nascido de novo tem novas convicções de vida, novos desejos, novas ambições e vive algo que vai viver para a glória de Deus. Então, literalmente, esse novo convertido que é o ponto da conversa. A gente está conversando de quem? De alguém que ainda não nasceu de novo? Ou de um convertido que nasceu novamente e quer casar? E será que aquele que não quer casar já nasceu de novo? Existe esse porém. Quais são os motivos para ele não querer casar, né? Ah, é porque nem todo mundo tem um chamado para casar. O que significa essa frase? Qual seria o motivo de alguém não ter chamado? Porque quando eu falo que casamento é um propósito é porque, assim, se eu vou casar, eu também tenho que entender que eu vou ter responsabilidades. Claro, mas você só vai... É isso que eu estou te dizendo. Se você decide por casar, você se prepara para aquilo. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo que o casamento é um propósito, é que você precisa entender que existe uma grande responsabilidade. Exato. Existe o prazer de você ter uma pessoa do seu lado para você se relacionar, para você ter uma vida, mas você vai arcar o quê? um convívio com uma outra pessoa que vai ser sua esposa que tem um estilo de vida diferente, vai ter alguns conflitos iniciais... E nada que não possa ser desenvolvido, né, Riquelmo? Não, exatamente. Então, quando eu falo propósito, é porque quando é um propósito, eu vou me dedicar a esse propósito. Então, casamento é um propósito entendendo que eu preciso me dedicar a viver esse propósito que é o casamento. Exato. Exatamente. Ô, Riquelmo, olha só, eu vou ter que sair sete e meia da live... sete e meia? sete, oito, nove. Nove e meia da live porque eu tenho um congresso hoje para ir. Não, tranquilo. Mas ainda temos quinze minutos. Quinze, é? Mas vamos marcar outra live aí depois que o papo... Temos que marcar que está muito bom o bate-papo. Acabou que eu nem consegui terminar meu testemunho, gente, está vendo? Vocês falam muito aí no comentário. Deu muito lugar aqui ao papo e aí... Eu nem lembro onde eu parei, Riquelmo. O que eu estava falando, gente? Eu acho que você parou na questão ali do seu pai, que não foi tão presente. Ah, da escola. Do bullying da escola. Então, gente, eu sofri muito bullying lá na escola e você falou, né, de que você ouvia comentários, Riquelmo. Sabe o que eu ouvi a vida toda? Sim. Tampinha, baixinho e a minha voz. Que a minha voz era fina, que a minha voz era isso, que a minha voz era aquilo. Então, eu cresci com um complexo tão grande com a minha altura e com a minha voz tão grande, tão grande que isso me impediu até mesmo de eu me relacionar nos meus relacionamentos com meninas também. Porque eu travava, eu achava que a garota ia rir da minha cara, que ela ia me zoar. E aí você gerou complexo de inferioridade. Muito, muito, né? E você vai, gente, absorver o que você ouve com frequência, né? Você tá ouvindo que você é isso, você é uma porcaria, você ninguém gosta. Você vai acreditar que você é isso mesmo, né? Não interessa a realidade, interessa o que você acredita. É assim que a mente funciona. A mente não quer olhar na frente do espelho e ver, peraí, mas você é inteligente. Existem pessoas que te amam, você tem capacidade. A mente não quer saber disso. A mente quer saber do que eu tô ouvindo. Ah, é isso? Então eu sou isso. Então eu sou o que eu tô ouvindo, né? E aí eu fui crescendo e quando eu já estava aí numa determinada idade, eu lembro que eu ativei lá o aplicativo pra poder começar a ver meninos, né? Pra aparecer menino. E comecei a conhecer meninos. Comecei a me relacionar com meninos, né? E no começo foi bem estranho, bem diferente pra mim, porque eu nunca tinha vivido isso antes. Mas comecei a encarar, ver como era. Quando eu falo em me relacionar, gente, não é sexo não. Tanto falando de sair pra ir no cinema, conversar, tomar um sorvete, comer um lanche. Esse primeiro contato foi dessa forma. Foi um contato bem superficial, né? Não no teor sexual, mas pra mim foi diferente. Pra mim foi algo inédito, né? E também eu lembro, Riquelmo, que aquilo me gerou um certo conforto. Porque como eu não tinha coragem de chegar na menina, de tomar atitude, de ser proativo, com o menino, ele que fazia. Ele que tomava. Então eu relaxei. Eu entrei na zona de conforto. Ai, que bom. Eu não preciso tomar atitude. Eu não preciso fazer. Aí que entra um ponto da homossexualidade, né? Porque como é tudo tão fácil, pra que, por exemplo, eu vou namorar com uma menina? Pra que eu vou ter muita frescura? Se eu posso ir ali, rapidinho e, tipo, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante também. É tudo muito fácil na homossexualidade. Então muitos preferem usufruir de um sexo fácil, né? Sim. E aí eu comecei a me envolver com um, depois com o outro, depois no outro, no outro, no outro, no outro. e eu lembro que eu me afastei da família, dos amigos, da igreja, de tudo e de todos. Comecei a ficar antissocial, comecei a ficar... Até porque não dava pra eu me relacionar com o mesmo rol de pessoas, porque todos eram cristãos e todos condenavam a homossexualidade. Com exceção de um ou outro que, ah, tudo bem, Jesus chama a si mesmo, mas era muito raro. E olha que engraçado. Eu, na homossexualidade, eu não gostava de ouvir alguém falando que tava certo. Alguém, assim, cristão, né? Porque pra mim não encaixava. Como é que você pode ser crente e tá apoiando isso? Então minha cabeça ficou em parafuso, né? E por eu ter... Por ter acontecido todo esse trauma de ter afastado, eu me ter afastado e de ter me entrado nessa imoralidade sexual, eu comecei a ficar depressivo, comecei a me afastar, comecei a ficar recluso. Aí eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, comecei a ter pavor de andar na rua, tive o transtorno de irrealidade, que muita gente não sabe o que é, mas é como se você estivesse sonhando. Você tá andando na rua e você parece estar em câmera lenta, tá dentro de um sonho, né? Eu tive isso também, o transtorno de irrealidade. Consequências de uma vida em pecado. Porque quando você começa a viver no pecado, o salário do pecado é a morte, mas não é só a morte espiritual, não, gente. É outros tipos de morte também. É morte da sua identidade, é morte de quem você sempre achou que você era, é morte da sua autoestima, é morte da sua felicidade, da sua saúde emocional. Esse é o salário do pecado. E eu colhi tudo isso, né? E aí, fui entrando dentro dessa vida, minha vida financeira destruída, Riquelmo, destruída. Eu gastava todo o meu dinheiro com o relacionamento. Todo o meu dinheiro. Chegava assim inteiro e presente, gastar, sair. Você no relacionamento era mais emocional, né? Totalmente. Totalmente, né? Eu queria, eu não ligava muito pra parte sexual, eu queria o carinho, o abraço, o olho no olho, a questão... E aí, às vezes, você acabava ficando com pessoas que abusavam de você nesse sentido, né? É, porque a pessoa não queria também o emocional, né? E, na verdade, Riquelmo, quem tá na homossexualidade tá com o emocional ferido. Então, são duas pessoas feridas. São duas pessoas incompletas, né? Eu de um lado e o outro lado do outro. Ele com as questões dele e eu com as minhas questões, né? Então, é dois precisando de cura emocional. São dois precisando de cura emocional, né? Imagina como que é um relacionamento desse. E aí, eu lembro que eu fui entrando de cabeça até na questão de bebida. Eu nunca gostei, mas um dia eu fui parar num lugar que eu tinha bebido e eu falei, gente, hoje eu fico imaginando, né? Eu falei, como que eu vivi um negócio desse? Porque eu tenho pavor de bebida. Eu prego contra a bebida, né? E até na época que eu tava no mundo, eu não gostava, mas um dia eu caí nisso. Aí, eu lembro do versículo que fala que um abismo chama outro. E é verdade, chama mesmo. Você vai entrando, você vai mergulhando. Aí, um dia, um rapaz, aí eu lembro que eu comecei a voltar pra igreja, eu comecei a querer voltar pra igreja, sentir saudade de Jesus, sentir saudade do contato com Deus, né? E esse quebrantamento abriu um espaço no meu coração pra eu fazer uma oração e eu fiz uma oração e eu falei assim, Senhor, tá todo mundo falando que eu tô errado, todo mundo falando que me julgando. Eu não sei como, eu não sei se é assim mesmo ou não, mas eu quero te dizer o seguinte, se o Senhor tem algum plano na minha vida, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu autorizo o Senhor fazer. Eu autorizo o Senhor a entrar no meu coração e fazer. Eu falei. Eu não tinha noção de como seria, Riquelmo. Noção. Mas eu deixei. Foi um pouco parecido. Não usei as mesmas palavras, mas assim, Senhor, cansei, entreguei minha vida pra você, agora é com você. Isso. Eu falei, eu não sei como, mas faz. E ali o Senhor começou um processo de quebrantamento no meu coração. Existe um versículo que eu vivi esse versículo. Esse versículo criou vida e entrou na minha vida, que é o Jeremias 31.3, que diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. A benignidade do Senhor, Riquelmo, foi quem me atraiu. As pessoas falavam que Deus ia pesar a mão, que eu ia sofrer, que ia ser terrível, mas, na verdade, o que me atraiu foi a benignidade, foi o amor eterno do Senhor. Foi isso que foi me quebrantando, foi isso que foi amolecendo a minha mente, as minhas convicções, as minhas ideologias erradas, o meu coração, me ata com o meu pai, me ata com a revolta com a igreja. E ali o Senhor foi me trazendo, foi me atraindo, foi me puxando de volta pra presença dele. e eu ia pro trabalho ouvindo um louvor da Bruna Carla que fala sobre ser carta de Deus e eu ia chorando e falava assim, eu quero ser carta, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, só que, na verdade, Riquelmo, naquele momento, quem precisava que alguém fosse carta na minha vida era eu. Eu precisava da ajuda, eu precisava do socorro, mas eu orava pedindo pra que eu fosse esse socorro, pedindo pra que eu fosse essa resposta na vida das pessoas. Acredito que o próprio Espírito Santo já foi despertando aquilo no meu coração. Eu acho assim, que a gente tem que ter um pouco de cuidado pra gente não ser como os fariseus, né? Julgar a pessoa às vezes pela aparência. Eu lembro que o quê? O fariseu falou, o Senhor não toque nele, no doente. Jesus disse o quê? Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos perdidos. E ser perdido é aqueles que ainda estão na morte espiritual. Não é só a questão de ser homossexual, né? Então a gente tem que levar o amor de Deus. Tem um texto que eu gosto muito que fala assim, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e suave pra mim que sou humilde de coração. Jesus é amor e receber todos aqueles que estão passando por essas crises, né? Então, eu achei interessante isso que você falou das pessoas acabarem julgando, né? Julgaram, né? Você falou? Exatamente. E eu fui voltando, Riquelmo, fui voltando aí. Eu cheguei no rapaz que eu me relacionava e falei, olha, acabou. Não dá mais pra gente continuar. Existia um carinho muito grande no relacionamento, não de que amor, porque não tem como ter amor real de casal, porque não é um casal, não é o que Deus planejou. E quem criou o amor foi Deus, então quem sabe se pode ou não é Deus, né? Deus criou o amor com propósito. Eu vou sincero de você querer o bem dele, de ser uma pessoa que você considera. Existia um carinho muito grande que eu traduzi como amor. E pra eu terminar com essa pessoa foi difícil. Chorei. Imagina. Ele chorou, né? Eu marquei com ele no terraço de um shopping e ali eu falei, olha, eu tô voltando pra Jesus. Eu decidi que eu não quero mais. Gosto muito de você, você é uma pessoa muito especial na minha vida, vivemos momentos muito legais, mas não dá. E ele falou, por quê? E comecei a chorar. Aí a gente fica mais sentindo mal ainda, né? Porque a gente já tá mal. Aí a pessoa desaba na tua frente de chorar e eu falei assim, por que Jesus não me criou pra você e não criou você pra mim? Não dá, não encaixa. O emocional, o espiritual não bate porque Deus não nos fez pra isso. E foi duro tomar essa decisão, mas eu tomei. E chorou, 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 me abraçou, eu orei por ele, perguntei se ele queria vir também pra Jesus, ele falou que não, não era o que ele queria naquele momento. E, pum, nos desprendemos um do outro. Pouco tempo depois, ele me ligou chorando, dizendo que tinha feito um teste de HIV e que o teste tinha dado positivo e me pediu pra eu fazer também, porque ele ficou preocupado de eu estar também com HIV. e aí, eu me lembro que eu falei assim, não tem como eu ter HIV, por quê? Porque eu fiz semana passada um teste e deu negativo, então eu não tô, eu acabei de fazer, é recente. Aí eu falei, faz outro você pra ver, ele foi lá, fez outro e deu positivo. E ele teve várias reações no corpo dele, né, dessa infecção. Eu lembro que eu tive reações também, mas eu não sabia o que que era, não sabia o porquê que era, né? Eu tive o hash, que é o placas vermelhas no meu corpo, tipo urticária, e eu fui descobrir depois que era um sintoma de contração recente do HIV. Eu tive vários, eu tenho foto do meu corpo, né, eu tirei foto, né, e eu tenho até essas fotos num vídeo aqui no Religiosidade Zero, que eu postei. Então eu tive toda a queima, não sabia o que que tava acontecendo. Aí ele falou, faz outro exame, faz outro exame, eu fui fazer o teste e quando eu fui fazer o teste, a enfermeira tinha falado que o teste sairia rápido, só que não saiu rápido, demorou muito. Eu tô resumindo, tá, gente? Depois você assiste o meu testemunho completo lá no meu Instagram. Aí eu falei assim, o que que tá demorando tanto? Aí ela, peraí que a médica quer falar com você. Imagina, você ouve da enfermeira que o teste vai sair, você vai pegar e vai embora, daqui a pouco muda os planos, a médica quer falar com você. O que é que você imagina? Então ali eu já me desestruturei. Quando a médica me chamou, ela falou, olha, fica tranquilo, fica calmo, não precisa se desesperar, mas o seu teste deu positivo. E aquilo foi um baque muito grande pra minha vida. Eu comecei a chorar, comecei a me desesperar, porque eu tinha planos, eu tinha projetos pra minha vida de sair do Brasil, né? Eu gosto de repetir isso, o Brasil é referência em tratamento de HIV gratuito, mas não é assim no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é caríssimo o tratamento de HIV e eu tinha planos pra vir pra cá. Eu falei, como que eu vou morar nos Estados Unidos, né? Com qual dinheiro eu vou bancar tratamento? O próprio país não vai nem querer me aceitar porque eu vou pra dar prejuízo, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, e chorando muito. Eu saí daquele hospital, arranquei a pulseirinha de identificação de paciente e eu queria me jogar na frente do metrô, que era próximo ao hospital. Eu falei que eu queria acabar com a minha vida, liguei pra uma amiga minha, chorando, eu falei que minha vida tinha acabado, que eu queria morrer, que eu queria morrer, chorando, 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 e aí quando eu cheguei naquele metrô, eu não tive coragem de pular. E eu entendo hoje que o Espírito Santo freou a minha vida através do medo. Ele colocou o medo pra que eu não fosse, pra que eu não pulasse, pra que eu não continuasse, né? Fui pra casa da minha mãe, a mãe que eu tinha rejeitado, a mãe que eu tinha me afastado, que eu tinha bloqueado no Facebook, que eu não queria mais estar perto, que eu não queria ouvir os conselhos. Foi ela que eu quis ouvir na hora do desespero, na hora da dor. Cheguei na minha mãe, de madrugada, minha mãe não entendeu nada, comecei a chorar muito, e eu me lembro que minha mãe, o que que tá acontecendo, o que que tá havendo, e eu falei assim, mãe, eu não, eu não tinha coragem de falar o que era. Ela foi deduzindo, eu só fui confirmando. Ela falou assim, tem alguma coisa a ver com o hospital que você foi? Eu falei assim, tem. Tem alguma coisa a ver com o exame que você fez? Eu falei, tem. Aí ela já, ali o Espírito Santo já revelou tudo pra ela. E aí ela dobrou o joelho do lado da cama, dobra o seu joelho aqui do meu lado agora que eu vou orar por você. E ela orou por mim, declarou cura sobre a minha vida. Ali eu confessei, falei o que que tinha acontecido, minha mãe chorando, orou por mim. E no outro dia, quando eu acordei, Riquelmo, era uma nova fase da minha vida. Era a fase da vida do Isaac com HIV, soro positivo. Era a fase do Isaac destruído pelas consequências das suas próprias escolhas. Era a fase do Isaac que colher tudo aquilo que ele plantou. E eu lembro que eu fui em muitas orações porque eu sempre gostei muito de visitar círculo de oração no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, toda esquina tem círculo de oração. E eu amava, amava visitar, receber, orar. Eu sou pentecostal, então eu gostava muito disso. E quando eu... Você gosta também? E eu visitava muitas igrejas, visitava muito. E... Todas as igrejas... Depois daquilo, todas as igrejas que eu ia, Riquelmo, Deus usava o pastor e falava, Deus vai usar tua história. Tua história vai chegar nas nações. Você vai ter um testemunho que vai transformar vidas. Só palavra de bênção, de crescimento, de testemunho. E eu ficava pensando comigo mesmo, né? Isso aí deve ser da carne, porque como é que Deus vai fazer na minha vida? Vai me levar pra nação pra eu contar tristemunho? Pra eu contar desgraça? Pra eu contar diagnóstico de doença? Que testemunho é esse, né? Gente, olha, eu vim aqui falar que Jesus te ama e vim aqui te dizer que eu sou HIV positivo. Minha cabeça não encaixava esse testemunho, né? Era assim que eu pensava. Vocês têm que entender que eu estava com a cabeça virada. Eu não estou dizendo que alguém que é HIV positivo e que veio pra Jesus. Hoje não tenho testemunho. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas imagina um rapaz com a cabeça toda virada, todo traumatizado dos resquícios que o mundo tinha deixado em mim, dos traumas emocionais que eu tinha sofrido quando eu experimentei a homossexualidade. Então, assim, eu estava com a cabeça virada. E aí, Deus começou a falar, 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 e eu fui orando, fui prosseguindo e fui fazendo exames. Um belo dia, eu fui fazer um exame, eu fiz uma bateria de 64 exames, né? Exames de sangue pra poder fazer um check-up geral na minha vida lá. E eu fui ver o resultado de um desses exames, que era a carga viral. Então, quem não sabe, quem tem HIV, tem um exame chamado carga viral que ele identifica o quantitativo de vírus por ml de sangue. E ali, deveria sair uma referência, o valor de referência de quantitativo de vírus. Quando eu abri aquele exame, eu li assim, valor, como é que era? Carga viral, aí quantitativo. Aí tem assim, 0,00 por ml. Aí, do lado, não detectado. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Jesus não brinca comigo, não brinca comigo. E foi incrível, Riquelmo. Na hora que eu li o não detectado, veio assim, eu vou te levar para as nações. A tua história vai alcançar. Só que, ao mesmo tempo que veio a voz do Espírito Santo, veio a voz do diabo assim, saiu errado. Tem várias pessoas que têm HIV, mas já parecem não detectado, porque é o falso negativo, não sei o quê. Aí, eu fui entrar no Google para poder pesquisar e vários sites falando, muita gente pensa que foi curado HIV, mas, na verdade, o não detectado não significa nada, só significa que, naquele exame, não foi identificado a quantitativa de HIV. E só desgraça, só coisa para tirar suas esperanças. Aí, eu falei, ai, está vendo, Jesus? Olha aí. Aí, eu não quero ser frustrado, eu não vou acreditar nisso, eu vou deixar isso para lá. Só que eu tinha ido num hospital, na mesma hora que eu vi esse não detectado, eu corri num hospital perto de onde eu estava, eu tinha plano de saúde, né? Aí, eu corri na emergência e pedi para a mulher fazer um outro exame. Só que esse exame lá nesse hospital já era um teste rápido. Ela fez e saiu não reagente. Quando saiu não reagente, já era a segunda. O segundo negativo. Aí, eu comecei a ficar com o coração tremendo, batendo assim, eu falei, eu falei, Senhor, porque eu já tinha me aceitado a minha realidade no HIV. Eu já tinha, entendeu? E eu falei assim, Senhor, não é possível isso, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Isso deve ser uma brincadeira de satanás para poder me frustrar mais, para eu poder, né, me revoltar. gente, eu ouvi falar de um exame chamado Exame Elisa, que era o teste pente fino, que é uma coisa que vai profundo no sangue, que acha tudo e eu já tinha feito dois, tinha dado negativo. Não, faz o Elisa, o Elisa é a prova real. Gente, eu fui, tive coragem, fiz o Elisa e no resultado o Elisa saiu não detectado, sem a presença do vírus no sangue. E quando eu li aquilo, Deus falou comigo, eu ainda curo, eu ainda faço, eu revogo sentenças que o inferno liberou sobre a sua vida. Então, o Deus que na época lá da Bíblia, o Deus que usava Jesus para curar cego, coxo, é o mesmo Deus, é o mesmo poder de 2022, do dia atual, de setembro, né, do dia 15 de setembro de 2022. É esse Deus que nós servimos, é o Deus poderoso que cura, que transforma, que liberta, que libertou o Riquelmo das convicções erradas da mente dele, que arrancou o Riquelmo do mundo, né, do travestismo, do mundo lá da drag queen, que me arrancou da homossexualidade. E o que eu falo, Riquelmo, eu gosto de repetir porque eu preciso reafirmar isso, o maior milagre da minha vida não foi cura de HIV, o maior milagre da minha vida foi a transformação da minha mente, a renovação da minha mente. Eu entender com convicção quem eu era. Deus não era obrigado a tirar o HIV do meu sangue. Deus não era obrigado a me purificar. Ele não era obrigado porque foi uma consequência do que eu colhi. Mas o Senhor foi tão misericordioso na minha vida que Ele não só transformou a minha mente como Ele purificou o meu sangue. e Ele não fez isso porque Ele ama mais Isaac do que você. Se você está me assistindo e você tem HIV, se você tem uma doença incurável, o mesmo Deus que me curou, Ele quer te curar, Ele pode te curar, Ele tem poder para te curar. Então, eu não posso dizer que eu sou especial. Você é especial, você é um filho amado, você é uma filha amada e Deus quer transformar também o seu físico. Deus tem transformação espiritual, Deus tem transformação emocional, mas Deus também tem cura física para você. Creia, não duvide disso. Ele é cura, Ele transforma, Ele liberta. Liberta, Ele é maravilhoso. Eu mesmo, minha depressão sumiu de um dia para o outro. Eu vi, eu vi um testemunho seu falando disso, eu creio muito nisso. Quem some depressão de um dia para o outro, gente? Exato, isso é uma coisa inédita, uma coisa sobrenatural. Da mesma forma que tudo aconteceu muito rápido na minha vida, Deus falou, arrancou tudo muito rápido. Ontem eu preguei uma palavra, está até no meu Instagram aqui, que é sobre Jonas, que fala, Deus não abre mão de você. Então tem gente, que Deus não vai abrir mão, que Deus não vai deixar ir, que Deus não vai deixar se perder, Deus vai resgatar, Deus vai trazer de volta. Eu creio nisso. Uma vez um pastor... Foi isso que o Senhor falou comigo, que Ele está levantando um novo tempo. O Senhor falou para mim, eu tenho pressa. Por isso que as coisas estão acontecendo tão rápido. Muito rápido. Uma matéria recente, a rotação da Terra está mais rápida. Sim, a ciência prova a própria palavra de Deus. Eu vi isso. Eu vi isso. A Naira Pedrini falou sobre isso esses dias. Teve um pastor, Riquelme, que falou assim para mim, ele revelou, falou assim, Deus falando através dele, fui eu que derramei sobre a tua vida o meu sangue e o meu sangue te purificou. Então eu creio que eu recebi uma transfusão de sangue do próprio sangue de Jesus. A gente fala assim, o sangue de Jesus tem poder, tem poder mesmo, porque entrou nas minhas veias e me purificou. E qual foi a palavra que eu falei? Que quando a gente é redimido em Cristo, DNA de Deus flui na gente. Exato. Exatamente. Exatamente. Então, gente, eu vim aqui pregar cura, transformação, mudança. O Deus que fez na minha vida, o Deus que fez na vida do Riquelmo, ele quer, ele tem prazer nos nossos testemunhos, ele quer fazer na tua vida também. Não pense, não fique como um coitadinho. Ah, é só o Riquelmo que ganhou essa benção, só o Isaac. Não, você é filho, você é especial, Deus quer fazer em você também. Tudo é possível para aquele que crê. Isso, isso. E com isso, eu fecho aqui minha fala. Amém. Ah, eu tenho que correr para o congresso. Riquelmo, foi um prazer estar aqui com você. Um prazerzão. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer testemunha a sua palavra. E vamos marcar outras lives aí, porque o bate-papo foi muito bom. vamos marcar. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado a você que estava aqui na live do Riquelmo. Ele vai salvar, vai salvar, Riquelmo? Vai salvar, sim. Vou deixar salvo. Vai salvar. Me marca lá, Riquelmo, que aí fica no meu e no teu. Fica nos nossos... Vou marcar também a solicitação. Colaborador. Isso. Gente, um beijo. Se você não me segue, me segue aí. Se você me segue e não segue o Riquelmo, segue o Riquelmo, que ele é uma benção também, tá? Riquelmo, eu vou ter que sair. Fica com Deus. Vai lá, meu querido. Deus abençoe. Amém. Tchau. E é isso aí, minha gente. Glórias a Deus pela vida do Zach, que testemunha incrível. Eu já ouvi pessoas que foram, sim, curadas do HIV, do soropositivo. E o nosso Deus, ele é o Deus que atua. Ele é o mesmo Deus de antes, ele é o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo Deus de sempre. Ele cura, salva e liberta. Ele faz todas as coisas. Tudo é possível para aquele que crê. Louvado seja Deus. Então, gente, agradeço para todos que estiveram aqui presentes. Compartilhe com quem precisa ouvir esse testemunho, essas palavras que foram proferidas hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Peço a Deus que venha declarar paz, alegria, prosperidade, cura sobre qualquer tipo de doença. Mas que o Senhor vai trazer renovo na vida de vocês. E só tenho somente agradecer mesmo a todos aí que estão me seguindo e que Deus abençoe. Tá? E nos vemos aí numa próxima live. Tá bom? Mas é isso aí. Tchau.